Olá bem pessoal vamos de METIC o gás da rede Polygon agora 20 horas e 58 minutos aqui na Espanha no Brasil 15 e 58 da tarde a METIC tá com alguma dificuldade aqui para cruzar a nuvem de shimoku de baixo para cima vocês vejam que a gente tava meio que ensaiando aqui uma incursão para dentro do setor verde aqui da nuvem de shimoku aí refogou agora ela ameaça perder a mediana do canal de Keltner e tá com essa dificuldade na esteira dessa mega volatilidade que a btc sim na qual btc se encontra em 57.391 a Bitcoin ela sobe meio que desabando antes de alcançar 50 e 57.000 quando você chegou a agulhar para 54 então é muito provável também que a METIC esteja fazendo uma uma grande figura triangular também é possível que esse desenho esteja acontecendo também ela tá paulatinamente perdendo amplitude movimentacional vocês vejam que ela ela vem ficando aqui ó agora ela perde amplitude ela pode se de repente se desdobrar uma explosão ascendente mas isso a gente ainda tem que confirmar mas o fato é que ela tá se respeitando aqui com fundos cada vez mais ascendente deixa eu disponer aqui e a gente poder entender essa essa esses fundos ascendentes vocês vejam que o a ela vem paulatinamente promovendo fundos mais ascendente né e os topos estão cada vez mais é descendentes então é bem provável que ela vá se desdobrar uma explosão já já quando o ativo perde essa amplitude movimentacional o fundo fundos ascendentes e e topos descendentes é porque ele já já vai explodir numa num movimento que pode ser ascendente ou descendente né a explosão mas é bem provável que ascendente porque a btc tá numa panela de pressão literalmente a Bitcoin sobe desabando e quando ela dá essas agulhadas essas altcoins de alto octanagem acaba sentindo mais mas é bem provável que nos próximos candles a MET que é consiga superar a nuvem de shimoku da nuvem de shimoku aqui no diário é interessante que para quem não tá posicionado na MET que entrar agora o preço tá 1 e 24 a linha superior da nuvem de shimoku na projeção tá em torno de 1 e 41 e 40 1.48 então é uma entrada segura tá até tá até abaixo da linha a linha inferior na projeção que tá em 1.29 então é uma entrada segura porque a nuvem de shimoku exerce uma força gravitacional ela funciona como um suporte também como uma resistência agora ela tá ela tá fazendo o papel de resistência porque o ativo tá embaixo da nuvem mas é uma entrada segura porque ela a nuvem exerce uma força gravitacional para para sugar o preço tanto de baixo para cima quanto de cima para baixo tá pessoal daqui a pouco eu volto para analisar TRX quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço